Música Líder nacional José Ramazor está até tem, Timor-Leste, sai ilha para paz, modelo e o mundo. Líder nacional José Ramazor está até tem, Timor-Leste, sai ilha para paz, modelo e o mundo. Líder nacional José Ramazor está até tem, Timor-Leste, sai ilha para paz, modelo e o mundo. Líder nacional José Ramazor está até tem, Timor-Leste, sai ilha para paz, modelo e o mundo. A mensagem é que Cristo não tem, mas como é que o mundo. É humildade, sacrifício, é boa também, é boa a dizer, e ter condição de segurança, dame tranquilidade para o povo. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Líder nacional José Ramazor está até tem, Timor-Leste, sai ilha. O dia tem a igreja, ordens religiosas, católicos, protestantes, muçulmanos, sociedade civil, setor privado, parceiros internacionais. Para Timor, continua a Ilha de Dama, Ilha de Paz e a economia Bel-Haxói de Boa. O Celebração Pascua, líder nacional no candidato presidente da República Nemos, Hato Oaxacuac Bot Batimoro Anghotu, Napolão Severo Clementino Maia, Xemén.